A Casa do Leão 312 conquistou o mundo Olha aqui a turma da Casa do Leão Tirando o estresse aqui na cozinha de Mr. Manel É isso aí pessoal, a cozinha de Mr. Manel Estou aqui com o meu companheiro Rizadinha E aí Rizadinha, trocou de função? São oito, 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 oito Vou mostrar aí, eu não sei sorrir não Pra fazer um servicinho legal aí Vai mesmo meu amigo Vou fazer uma decoração aqui, está cozinha de Manel aqui Ficou de bola Com isso aqui, com uma placa de gênero Pra colocar a peça no lado de hoje Dar uma meia volta ali Fazer uma sanca aberta aí Vou mostrar como é que faz aí pessoal É mesmo meu amigo? Na hora Tenho certeza que você sabe fazer isso, Zadinho? Eu vou tentar né Tá certo meu amigo Se você não se cutou não, eu vou tentar Aí é Rizadinha, Rizadinha é show pessoal Olha aí, vai fazer uma sanca aberta na cozinha de Mr. Manel Mr. Manel? É verdade isso Mr. Manel? Uma sanca aberta na sua cozinha? Rapaz, a gente fala tudo isso né Isso Olha pra ver Levanta aí, Jacão Olha minha cara de festa Isso aí que festa é uma maravilha meu amigo Tranquilo Final de ano A gente podia estar brincando Muito brincando aí né Isso Com certeza Estamos aqui na cozinha Como a gente está aproveitando Mostrando os pedacinhos né Que a gente vai estar mostrando passo a passo aqui né Verdade Mas cada negocinho vai fazer a diferença né Isso Rizadinha está aqui Nosso gestor especialista no gesto né Certo Que também aqui ninguém fica ali fora né Que você e o Câmara também é gesteiro né Não espalha não meu amigo Aqui também com o Gonçalo O Bicho e o Câmara também é gesteiro né Verdade E o ano que não é gesteiro aqui Pé de pano Mas já está entrando na escala também né Com certeza Então valeu Já a gente está postando aqui Como é que fica Valeu Mr. Manel Valeu E aí Jardinha Estamos juntos? Estamos juntos Estamos juntos pessoal Olha aqui a turma da Casa do Leão Como diz o meu amigo Pé de Pano Num vídeo nada a ver Estamos aqui na cozinha de Mr. Manel Tirando o estresse Olha aí que maravilha Mostrando aqui o rodateto Que Rizadinha começou a fazer Rizadinha um danado viu Quem pensa que Rizadinha sabe só editar vídeo Está enganado demais viu Rizadinha Foi meu amigo Mas ele parou ele foi Foi ele parou É Lembrava hein Começou aqui Mas parou Por causa do que? Diga aí por que meu amigo Tá vídeo né Certo Aqui quando um para O outro começa Olha o cara levantar a dente a pé Parece ser madruga né Sem estresse lembra Deixa eu mostrar aqui meu amigo Rodateto Mostra aí Rizadinha começou no de baixo No maior E quando parou A turma O restante da turma Veio aqui fazer o de cima Mr. Manel O Josué O câmera Quem tu sabe Josué é o câmera Esse rapaz está filmando Nesses rato momentos aí É isso aí meu amigo Mr. Manel Rodateto aqui Ficou show demais meu amigo Ou em cima Ou embaixo Quando pintar meu camarada Vai ficar show Não é não É cheio de ideia né É cheio de ideia né É a cozinha mais torta De Youtube Essa daqui É a cozinha de vídeo Manel Mas o meu não Com certeza Vocês vão ver aí Que não tem segredo Nem tem mistério né Tem nada meu amigo O cara vai inventando Negocinho aqui Inventando negocinho Por lá E vai funcionando não Com certeza Como diz aquele velho ditado Aqui da casa do leão É muito fácil É fácil demais É isso aí meu amigo Meu amigo Não é fácil né Josué Diga aí Onde a gente está Rantando essas pedras Como é disso Aqui a gente está filmando Isso aqui Passo a passo Isso aqui é só O estresse da gente Verdade meu amigo Então nós estávamos colocando Essa parcela na outra Aqui na mesa né Isso É uma mesa que ela contém Dois metros e quarenta De comprimento Dois metros e quarenta Por quanto meu amigo É oitenta Oitenta centímetros Oitenta por dois e quarenta Não Achou a mesa Então seu papai de banho E eu comendo Está bom demais Meu amigo Está certo Deu uma batidinha nessa mesa E vê se colocou aqui embaixo Aí meu amigo Vai quebrar a minha ordida Vai quebrar a tua ordida Está boa Está boa a tua Está ruim né Isso E aqui depois Para quem não sabe Quem não vai mostrar isso No canal fazendo Porque não tem tempo Isso Aqui depois Para fazer aqui Esses cantos né Para ninguém se machucar né Com certeza Vamos cortar Vamos fazer o preenchimento Daqui do lado Daqui ó Olha Vou usar aqui Uma máquina Aqui ó Que se chama Essa aqui ó Uma máquina Meu amigo Você gosta de máquina Deu uma lixadeira Aqui sem ela Não tem como né É verdade Meu amigo Estou colocando aqui Um rebolete Reboleite É Tem até isso também Meu amigo É Para a gente cortar Aqui essa porcelana Aqui assim ó Dar um desbaixamento Nela aqui ó Já para no lugar Certo meu amigo Para a gente fazer Uma pequena decoração De lado aqui na mesa Mestre Manel Vai ficar show Quando essa mesa Estar pronta Coragem de tomar aqui Um cafezinho Gravar uma live Aqui na mesa Mestre Manel Um cafezinho Sim Não é só um cafezinho não É o almoço também Tá certo Estou vendo que você Também já colocou aqui A cerâmica aqui O porcelanato aqui Do balcão também Meu amigo Já está começando né Joran Isso Está começando Uma coisa importante Para vocês for fazer Não tem a pena De botar tomada não Porque É muito importante Se você olhar Daqui para ali Olha Joran Ali ó Se vocês olharam aqui Ó Tem a mesa aqui Mas tem uma tomada aqui Vai ter outra tomada aqui Outra tomada Outra tomada Aqui tem uma Que já está instalando Isso Provisório Aqui só para a gente Ligar aqui a máquina Mas você vê que tem outra aqui Nós tem outra tomada aqui Tá vendo Aqui vai ser o interruptor De conhecer as lâmpadas Do balcão aqui Certo meu amigo Mas lembrando Outra tomada aqui Outra tomada aqui Está vendo Meu amigo E se ligar Vai ter outra tomada Bem aqui Que eu vou botar aqui Está vendo Está para ver Dá meu amigo Aqui eu deve ligar aqui Como é o nome que fala aqui O coisa de fogão É O sugar É o sugar Então tem que ter uma tomada Para ligar ele Fica atento Tá certo meu amigo Porque se você Trajetar é fácil demais Não Meu amigo Por falta de tomada A sua mulher não reclamar Com você não Né meu amigo Exatamente E tem mais para ali E está aqui A parte do lado de casa Do lado da teto Certo meu amigo Vamos fazer a parte de decoração Vamos subir aqui A parte decorativa Não é Isso Sem esforço Não vai lugar nenhum Já tem a coluna aqui ainda Tudo simples e parado Entendeu Meu amigo Com certeza Quando pintar Vai se tixar camas Vai meu amigo Vai É isso aí E aqui tem umas cores Interessantes Que a mulher exige Né Jorge Tá certo Questão de gosto Nesse discurso E a gente tem que fazer aquilo Que o outro gosta Com certeza Então aqui a cozinha O meu importante é fazer ela Mas quem vai ficar dentro Quanto é a mulher Né Vai dar Queimando É isso aí Mas letra aí Para vocês verem aqui Que não é conversa Com o pescador Não é Mais tomada Mais tomada É meu amigo Olha aqui Meu amigo vai chegar Na tomada Mais tomada Já tem gostado disso Né Isso E aqui Mais tomada E eu entendo De televisão É tomada Demais meu amigo E então quer dizer Você vai ficar na cozinha Aonde você se virar Resetimado O que tem mais ali Ó Interruptor Lá em cima Verdade meu amigo Quer filmar aqui Para mostrar Como ela serve Vá meu amigo Eu vou subir Olha Olha o meu filhão Para seguir Isso aqui É muito fácil Vixe manéu Vai fazer Mostra o vixe manéu Bora Acendeu meu amigo Vixe manéu Deu a luz Isso aqui É muito interessante É verdade meu amigo É o seguinte Quando a mulher For subir Para aqui Será para cima Para os quatro Aqui ela apaga A cozinha Apaga essa aí Acenta aí Vixe manéu Acendeu Quando está Correndo Isso Ela apagou aqui Aqui ela vai Acender Aqui ali Ela sobra Em cima Ela apaga Subir Agora Apaga de novo Ali Ela apaga Essa cindelou Lá em cima Apaga Apagou Apagou Vixe manéu Nossa Tu queria destruir Verdade Então é muito importante Isso nessas partes De escada E não tem mais Já se estimado Não Aqui para cá Para frente Vai ser uma Uma areazinha De silício Da cozinha Certo Já fica na frente Vai ficar Show Deixa eu fazer uma pergunta A você meu amigo Essa argamassa Já fica dura Como é que é Uma argamassa Sim Rapaz Se derrubar Eu gosto da argamassa Isso Deixa eu vender Essa argamassa aqui Para clarear mais Levando aqui Para a galera Da casa do leão Esse aqui É um vídeo Nada a ver Não é meu amigo Que chama não Nada a ver Mas Estamos aí Filme e forte Com certeza Rapaz Estou louco Para tomar um cafezinho Aqui sentadinho Nessa mesinha Aqui Essa argamassa Aqui Para quem não sabe Ele é o AC2 O AC2 O que é que eu vou fazer Com ela Ó Eu né Isso aqui é cimento Vou pegar com a mão Aqui porque não tem alergia Isso não Ó Certo meu amigo Aí vocês que tem alergia Eu uso uma burra Né Uma bolsinha plástica Olha aí Vou explicar Por que eu faço isso aqui Agora vamos olhar É o segredo É o segredo Meu amigo Mr. Manuel e suas astúcias Mr. Manuel e seus segredos Para ficar melhor Isso aqui Eu colocando o ananato No AC2 Ele vai ficar aqui Bem mais pegajoso Ó Vai calhar Isso aí meu amigo Ele vai ficar mais pegajoso E vai dar mais resistência É no argamassa né Certo E outra coisa Ele vai enxugar mais rápido Porque eu vou colocar essa pedra aqui ó Ela quase aqui De cabeça para baixo né Correto meu amigo Então ela vai dar a aderência De enxugar logo Eu fiz isso no porcelanato também Porque é grosso Eu vou colocar a massa aqui embaixo E eu coloquei né Isso Mas olha só Furnida Furnida Bota a pedra aí Manel Bicho Manel Será que quer ver Você sabe colocar Que é meu camarada Bota aí Para ele encerrar o vídeo Meu amigo Pelo menos um né Pelo menos um aí Vou botar pelo menos um Fala o seu jeito Como é Bota aí meu amigo Olha aí É fácil demais Meu amigo A pessoa pode fazer não Pode com certeza Eu não faço ele ser curioso rapaz É isso aí meu amigo Eu não lembro Então eu vou trabalhar De condição Deixa eu ver se eu acho Minha marrinha aqui ó Achei Dá para não pegar o martelo Não Não Olha aqui ó É fácil demais É Bicho Manel Você é muito curioso Bicho Manel Bicho Manel Bicho Manel Isso é invenção hoje Canhão Bicho Manel Oi Canhão né Não cai nada Bicho Manel Vamos iniciar esse vídeo aqui Bicho Manel Bora Eu vou levar aqui uma coisa Lembra aí meu amigo Essas pernas aqui Que eu estou colocando É Ela tem um grau de corte Viu aqui ó Vou mostrar aqui Ó Está vendo aqui Dá para ver aqui assim ó Dá meu amigo Cuidado um grau Nelas Tanto nessa de cima Como nessa de baixo né É para encaixar bem certinho né meu amigo Quando for dar um acabamento aqui no vinco aqui Que vai ter a peça que vai dar esse vinco aqui ó Não fica tão defeituoso né Olha só Mestre Manel É fácil não Mestre Manel É fácil demais Show Show Vou deixar você tranquilo aí Terminando aí sua cozinha Eu vou procurar o que fazer Valeu meu amigo Mais uma vez né Eu não vi que tinha a ver né Não tem nada a ver Nada a ver né Mas aqui é para tirar o estresse da gente Então se inscreve na casa do Leandro Transindoso Deixe seus comentários Muito importante pelo canal né Joss Isso Ative o sininho A notificação chegar até você Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos E no fim da minha Daqui depois De mostrar a cozinha Pronta É meu amigo Daqui para lá E está mostrando Os pedacinhos né Está aleatório Aqui é para lá Tem um presente De deixar a cozinha É isso aí Valeu Joss Manel Valeu Tamo junto pessoal Tchau 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 Tchau